Salve, salve rapaziada, turma aí pra iniciar mais um vídeo, mano Parada seguinte, vai logo se inscrever no canal, fortalece nós, demorou Rumo a 5k, mano, aí vamos de novo de Lee Wind, Piauí, participação, rapadura Demorou? Bora ver como foi no carro, sem mais delongas, segue o beat, mano Uma 5k, mano Vai ser em drive ou não? Você tá me chamando, eu não sei o que eu faço Eu vou encostar, e hoje eu tô doido, maluco no pedaço Os correntes eu não deixo de lado, cada conquista fica um de quatro Mas a todos eles estão em uma posição que eu vou comer de rabo a rabo Papo, papo, que triste eu odiar o número um Papo, papo, que triste eu odiar o número um Vai ser só tiro de agrada Ah, 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 ah Vai ser só tiro de agrada Ah, 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 ah Tentando se fracos, tentando chava, pra entender a minha vida Só que eu sou mais complexo, que a série da YouTube, eu sou o enigma Tudo que eu consegui, foi curtindo a vida Ah, 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 eles tão maluco tentando entender A fórmula mágica pra enriquecer Quer saber nasce no fiel e pra tu ver Mais cedo ou mais tarde vai acontecer Quer o olho e a tata, mas não quer sofrer Tu quer puxar, mas tu nunca morrer Dali que já vi morto, é fácil vencer Porque eu nasci pra matar, pra fuder Vou dominar Ah, 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 ah Vem, vem Tá Aí rapadura, hein Quero ver Cabra, só do sabe da minha má fase Tinha fome, devorava o som Guardo cada face, cada frase Como base pra não ser em vão Cada porta que abre é um milagre Só me cabe ser muito mais que bom Vou chegar ao céu mantendo os pés no chão Quando componho tem o mundo em minhas mãos Eu saí de lagoa seca, não podia cuspir água Minha saliva era mais sólida que os edifícios Me deram tonha que os eu fiz, a missão impossível Botei notas em linhas, mas que o papel é um ofício Mas esses são versículos, além do óbvio Pra quem joga quadrado e ando em círculo Sou filho pródigo, a indústria é míope Não sabe, lecifas nem barras Traga as barras mais raras e caras No decifro código Escrituras, encriptos, escrituras e nós Ficamos de arquitetura lógica e a ótica Por ter os próprios, eu virei cópia Apaguei estrelas mórbidas Após botar o Ceará na órbita São como hipócritas, pedócritas no mic Poeira cósmica, é o que come os hostes do hype O pai é rápido demais, o chico sobre um beat é hit Sobre o feed, nit, flux, feed é ólica, suprime Deixa a energia tóxica pra trás Ideias avançadas causam mortes cerebrais No meu ramo rimos sem suportes cardeais Múltiplos sentidos, nunca perco o rumo Remo ao norte dos demais, bye Seus trapes não trapo, se estrepo e nunca consegue Toca no ponto G do rap, gang, stage pack Os pica das galáxias, eu fodo com suec Pois vindo do planeta Nordeste, sou pica de Jack Tô com o Leo Indias, é o Dream Team Que a Macria, eu vim Quanto show no Tártaro, sou forte, bruto A KMG, xing, como o New King Chamo o Vim King E tem um flow mais bárbaro que o Lodge Pro King Se eles voltam ao pó, eu sou o Juara Vem bolir o mundo com farinha d'água, não importa a mistura Quebra o dente de ouro, ninguém machiga essa rapadura Eles tão maluco tentando entender A fórmula mágica pra enriquecer Quer saber, nasce no pio, eu vivo a tu ver Mais cedo, mais tarde, vai acontecer E a hora e a prata, mas não quer sofrer Tu quer puxar, mas tu não quer morrer A mim que já vem morto, é fácil vencer O que eu nasci, vou matar pra fuder Eles tão maluco tentando entender A fórmula mágica pra enriquecer Quer saber, nasce no pio, eu vivo a tu ver Mais cedo, mais tarde, vai acontecer E a hora e a prata, mas não quer sofrer Tu quer puxar, mas tu não quer morrer A mim que já vem morto, é fácil vencer O que eu nasci, vou matar pra fuder Vou dominar Alguém entendeu aí? É louco Aí, ficou foda hein mano Gravão estourando Quem curtiu, se inscreve no canal aí Fortalece nós aí Até bater 5k aí mano Demorou, não custar nada pra ninguém Só clicar em se inscrever aí Boa, até o próximo vídeo Beijou Quero lembrar que estamos de falda Obrigado de nada, é nóis Tchau